Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer e não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Juninho e voltamos para mais um vídeo de Life After e nesse vídeo de hoje vamos estar fazendo o que? E só falta o nível de combate para mim estar completando tudo e chegar no nível 20 dos 3 níveis aqui, né? Para mim poder estar subindo a minha base para o nível 5. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é ganhar nível de combate até eu alcançar o nível 20, beleza? Então, eu vou ali dentro, pegar a arma que eu deixei produzindo, né? Deixa eu pegar ela, que é a Uzi, né? Peguei ela, top! Vamos dar uma olhada aqui agora? Não, beleza, vamos lá então! É uma maneira bem legal também de estar aumentando o nível de combate que eu acho Então, uma maneira que eu acho de ajudar a aumentar o nível de combate é aqui, ó Vindo aqui na cidade aqui do seu acampamento, né? Vamos, vamos... Então, chegou aqui! Vamos descer aqui, ó Vamos até ali naquela mocinha que está ali, ó Beleza? Vamos vir aqui Subir essa escada aqui, ó E vamos falar com ela E bora lá começar a estourar, a estourar balões Vamos lá, vamos lá Vamos lá Opa, o Crick não pode Vamos lá Cara, tem uma hora que é muito Vamos ver o vermelho Vamos ver o vermelho Boa Caraca É bem... Sim, uma das maneiras que pode estar ajudando... Oh, perdi 5 Que pode estar ajudando é aqui Boa Perfeito É... Conseguimos Vamos dar uma olhada ali agora E tá lá, ó Ganhamos um pouquinho de nível aqui, ó Bem tranquilo, bem de boa Um dos locais é aqui Para você estar fazendo Conversando com essa mocinha aqui E você consegue estar Vai estar conseguindo É... Um pouquinho também de nível De combate, beleza? E outros métodos também É você ir nos mapas Matar Matar zumbis Enquanto zumbis vocês conseguirem, beleza? Eu vou estar fazendo mais uma vez aqui Ah... Eu vou estar fazendo mais uma vez aqui E quando eu terminar eu volto com vocês Beleza Depois de ter É... Ganhado um pouquinho de nível de combate Ali estourando os balões Vamos lá para... Para os mapas, né? Eu vou para o mapa do deserto Que eu acho lá bem melhor Para estar matando zumbis lá Bom, beleza Vamos vir aqui, ó É onde eu marquei Que ali tem alguns inimigos lá Deve ter zumbis também Por ali perto ali Eu acho que vai ter Se não tiver os zumbis Vai ter os inimigos Vamos Dar uma ida lá Para eu estar matando um pouco ali também Beleza Já estamos aqui Eu já tenho um inimigo ali, ó Boa Já foi mais um pouquinho de nível Vamos Pegar a recompensa Lógico, né? Aproveitar e pegar o baúzinho aqui, ó Bem tranquilo Bem de boa Até que não tem nada de bom aqui, não Vamos ali para o outro lado ali, ó É para eu estar matando um pouco aqui, ó Tem esse cara aqui, ali, ó Boa Vamos dar uma olhada ali no nosso nível Está ali, ó Está subindo Tranquilo Então vou continuar matando alguns inimigos aqui E quando terminar aqui Chegar no nível 20 Eu volto com vocês Então voltamos aqui já E eu já consegui já Subir o nível aqui De combate para o nível 20 Bem tranquilo Bem fácil Eu matei um pouquinho de Dos inimigos lá, né? Que vocês viram Vim para cá E matei um pouquinho de zumbi também Que ajudou muito também Então é isso, né? O que vocês tem que fazer é isso Para estar ganhando aí nível de combate Foi o que eu mostrei aí no vídeo Para vocês, beleza? Agora estou indo lá para casa Para mim estar fazendo o resto das coisas Ver o que tem que fazer Para mim estar produzindo E mostrando junto para vocês também Chegamos aqui Vamos dar uma olhada aqui Para mostrar para vocês aqui Tudo nível 20 O nível de coleta ali Já subiu, né? A mais Nível 21 já estamos Beleza Vamos dar uma olhada agora O que é Quais são os materiais Que eu tenho que produzir, né? Tá, ó 25 dessas tabas aqui Que é muito fácil fazer Que eu já mostrei para vocês É Mais 25 desses blocos aqui Também que é bem simples de fazer É 25 desse negócio ali Aparecendo cimento, né? Então, beleza E 5 parafusos Beleza Vamos dar uma olhada aqui Quais são os itens desses parafusos Quais são os itens que Que tem que ser feito Que são utilizados para fazer O parafuso Cadê ele? Aqui, ó Tá aqui no começo, cara E os materiais são esses aqui embaixo Precisamos disso daqui Isso daqui também E isso daqui Beleza Isso daqui, ó Vamos lá, então Como é que a gente consegue Essas plantinhas aqui? Então, é Tem Tem duas formas que eu conheço De estar conseguindo Primeiro Vim aqui no carrinho de compras Vim aqui, ó No Plants E tá aqui, ó Você pode estar comprando ela Que custa 500 barrinhas de ouro Ou você pode tentar a sorte De ganhá-la Lá no mapa do deserto Lá no mapa do deserto Você coletando madeiras Você pode Mas tem que coletar muito Mas tem que coletar muito Para você conseguir Uma muda dessa daqui Beleza? E E a outra E a outra É aquelas Aquelas sementinhas lá Quer ver, ó E essa daqui, ó Como é que consegue Isso daqui? Isso daqui Vocês conseguem Coletando Aquelas plantinhas verdes Quer ver? Essas plantinhas aqui, ó Essas plantinhas verdes Lá no mapa do deserto Também Mas vocês tem que pegar muito Para você estar conseguindo Uma bolinha dessa Daquelas lá Você pode estar Tentando a sorte De pegar lá no mapa do deserto Ou também Vim aqui no Plants E comprar elas Que é Essas sementinhas aqui, ó 500 barrinhas de ouro também Assim Eu acho melhor vocês Tentar a sorte De ir lá conseguir Beleza? Porque aqui, ó Essas duas aqui, ó Essas duas aqui São essas sementinhas, tá? Vocês estão aqui já E eu consegui essas duas Lá no mapa do deserto Então, é Que nem eu falei para vocês Vocês podem estar Tentando conseguir elas Lá no mapa do deserto Essas duas aqui, ó Eu consegui lá, tá? Consegui essas duas lá Então eu vou estar Colhendo aqui, ó Vamos colher essa daqui Tá ali, ó Conseguimos As sementinhas aqui, ó Consegui 14 Muito bom E também consegui Mais plantinhas Dessas daqui, ó Então, simples É você estar Coletando essas plantinhas Verdes aqui, ó Lá no mapa do deserto Que vocês conseguem A semente, tá? E aqui, ó E essas árvores aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos vim aqui Nela aqui Beleza Vamos começar A coletar elas Tá ali, tá vendo? Aquelas Essas plantinhas verdes ali Que a gente precisa Vamos começar A coletar elas aqui De boa E, ó Conseguimos quantas? Conseguimos bastante, ó Conseguimos 19 Folhinhas daquela lá, ó Então, que nem eu falei pra vocês Vocês podem estar Tentando a sorte De conseguir lá, né Lá no mapa do deserto Mas vocês tem que Pegar muita madeira Muita madeira Essas duas aqui Eu consegui lá também Eu consegui lá Coletando madeira Porque é muito ouro Que vocês tem que gastar 500 barrinhas de ouro Pra cada uma Uma muda de árvore E uma sementinha daquela Então é muito ouro Que vocês gastam Então eu acho melhor Vocês tirar a sorte E lá É bem melhor Bem mais vantajoso Pra vocês Beleza Aqui, ó Peguei tudo Agora só temos Essa daqui De boa aqui, ó Espera ela crescer Agora também E tá aqui, ó Bem, como mostrando pra vocês Agora precisamos de cinco Negócio desses daqui, ó Então beleza Tá aqui, ó Eu tinha uma ali Na caixinha de Correios, né Beleza Então precisa de fazer Mais quatro dessas Desses parafusosinhos aqui Então vamos vir aqui Vamos produzir eles De uma vez Cadê? Aqui, ó Vamos vir aqui Aqui E tá aqui, ó Precisamos de É Quatro desse negócio Aqui Vamos produzir quatro Desse negócio aqui E agora sim A gente vai produzir Não, peraí Precisamos de três Vai mais três aí, mano Aí, ó Então tá aí, ó Relembrando os materiais Pra vocês, ó Precisamos de Desse material aqui Que é bem simples De tá fazendo Esses dois Esse minério Que a gente pega lá No mapa do deserto Coletando pedras Essas madeirinhas Que a gente consegue Lá no mapa do deserto Também coletando Árvores, né As madeiras Esse minério Que a gente consegue Lá no Na floresta de outono Beleza Essa florzinha Que eu já mostrei Pra vocês Como é que consegue Essas sementinhas Aqui também E esse minério Aqui também A gente consegue Lá no mapa Do deserto Coletando pedras Também Beleza Então eu mostrei Pra vocês aí Bem de boa Bem tranquilo Vamos pegar aqui E já tá Aqui é o 5 Que eu preciso Beleza Agora vamos Vim aqui E deixa eu ver Se eu consigo Produzir 5 Não consigo Consigo produzir 3 Falta pedra Beleza Então vamos lá Então A gente precisa De um total De 25 Desse material Aqui 25 Desse daqui E 5 Desse material Aqui Beleza Estou precisando De pedra O que eu vou Estar fazendo Vou estar Indo lá Pegar pedra Pra mim Tá tentando Produzir Esse material Aqui E além De pedra Não As garras Eu tenho Ali Tá de boa Então tá Tudo tranquilo Preciso Produzir Mais 2 Desse daqui E eu preciso De mais O que Preciso De osso E pedra E é o que Eu vou estar Conseguindo Agora Pra vocês Beleza Então quando Eu tiver Com tudo Pronto Com tudo Prontinho Eu volto Com vocês Aqui Novamente Então voltamos Aqui E eu já Produzi Tudo O que Eu precisava Tá Que é 25 Desse bloco Aqui É 25 Dessas tabas Aqui 5 Parafusos E 5 Desse negócio Aqui Nessa Máquina Aqui A gente Consegue Produzir Esses 3 Aqui Tá Que É 25 Desse Aqui 25 Desse Daqui E 5 Desse Daqui Beleza Nessa Maquininha A gente Consegue Produzir Os 3 O Parafuso A gente Consegue Produzir Aqui Ó Vamos Vim Aqui Segunda Opção E Tá Aqui O Parafuso Beleza Bem Simples De Tá Fazendo Aqui Ó Esse Item Aqui Esse Item Que A gente Produz Nessa Máquina Aqui Onde A gente Tá Esse Item E Esse Item Eu Mostrei Pra Vocês Como Que Faz Tá Conseguindo Eles Bem Simples E Esse Aqui Também Eu Falei Pra Vocês Aonde Pega Beleza Então Bem Simples Mesmo De Tá De Tá Fazendo Tudo Os Materiais Beleza Vamos Lá Pra Fora Subindo Subindo Minha Base Pro Nível 5 Né Vamos Lá Vamos Vim Aqui Lógico Que Tudo Corretinho Tudo Que Eu Preciso Beleza Vamos Dar Um Upgrade Aqui E Agora Esperar Esses Segundinhos Aqui Até Pra A gente Passar A Nossa Base Pro Nível 5 Beleza Vamos Lá Beleza Já Conseguimos Aqui Ó Vamos Voltar Vamos Clicar Novamente Tá Aí Nível 5 Muito Bacana Muito Legal E O Que A Gente Conseguiu Nesse Nível 5 Conseguimos O Projeto Da UMP Conseguimos O Projeto Desse Soco Inglês Aqui Temos Esse Negócio Aqui Que Eu Não Sei Que É Isso É Um Projeto Também Parece Conseguimos Projeto Da Também Cara Que Que Isso Tá Beleza Depois Eu Vou Dar Uma Olhada Nisso Aqui Então Conseguimos Tudo Isso Aqui No Nível 5 E Também Algum Depois Eu Vou Ver Se Tem Mapa Novo Aberto Pra Gente Tá Mas Depois Eu Vejo Isso Com Mais Calma Vamos Dar Uma Olhada Aqui 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 A Gente Pode Produzir Essa Caixinha Aqui Que Eu Tô Precisando Tá Muito Beleza Muito Bacana É Ok Tá Aqui A UMP A Nossa Próxima Arma A Ser Feita Já Tenho Esses Materiais Aqui Depois Eu Vou Falar Pra Vocês Onde Conseguem Eles Isso Tá Conseguindo Aqui O Soco Inglês Aqui Beleza Bem Bacana Bem Legal Então Vou Dar Uma Olhada Em Tudo Isso Aqui Mais Pra Frente Com Vocês Tá Mas Vai Ser Isso Vai Ser Num Próximo Vídeo Beleza Vai Ser Pro Próximo Vídeo É Espero Que Um Pouquinho Do Que Eu Falei Beleza Se Vocês Gostaram Do Vídeo Se Vocês Gostou Desse Conteúdo Aqui Deixa O Deixa O Seu Like Nesse Vídeo Se Inscreve No Canal Se For Novo Aqui Compartilhe O Vídeo Com Seus Amigos E Até O Próximo Vídeo Valeu E Fui